Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe daqui a pouco o presidente da República do Benin, que está visitando o Brasil. Os dois tratam de temas da agenda bilateral. No Palácio do Planalto, a repórter Carolina Monteiro tem as informações da agenda da presidenta. Bom dia, Carolina. Bom dia. Como você falou, Adriana, o encontro, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores, vai tratar de temas bilaterais, em especial investimento nas áreas de infraestrutura e de energia. Desde 2006, o comércio entre o Brasil e o Benin tem se intensificado, cresceu cerca de 225% e movimentou, no ano passado, quase 140 milhões de dólares. O Benin faz parte do Cotton 4, que é um projeto de cooperação técnica que foi criado para fortalecer a produção de algodão, compartilhando tecnologias, algumas delas desenvolvidas aqui no Brasil. Adriana? Carol, pelo vento que está aí, deve chover no Palácio do Planalto, você acredita aí que a agenda, você tem informações sobre a agenda da presidenta, se vai ser em ambiente fechado? Sim, sim. O encontro com o presidente, ele é privado, por enquanto a informação que a gente tem é essa. E à tarde, ela tem, às 3 horas, uma agenda com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e às 4h30, com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Adriana? Obrigada, Carol, e nós voltamos daqui a pouco com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Carol, e nós voltamos daqui a pouco.